Fala pessoal, trazendo pra vocês aqui mais um vídeozinho maroto, tá? Trazendo aí o vídeo que a SCS liberou recentemente no seu canal do YouTube Tá mostrando aí a nova Scania que veio para o ETS2 na sua versão 1.30, ok? Scania tem o modelo R e tem o modelo S também São Scanias show de bola, como vocês estão vendo na imagem Vídeo feito pela própria SCS, tá pessoal? Então os créditos do vídeo todo da SCS Interior dessa Scania, pessoal, é muito top, é muito linda Eu recentemente fiz a edição de uma Scania dessa aí Fiz a liberação pra rapaziada aí do canal E a Scania também veio na 1.30 E dia 5 agora, ok? A SCS também vai estar liberando a TLC da Itália Aí, por volta, tá custando por volta de 40 a 50 reais, tá? Uns boatos aí que falaram que ia ser 45 reais Mas, sabe como é que é aqui no Brasil, né? Então bota aí de 40 a 50 reais a nova DLC da Scania, beleza? Da Scania não, da Itália, ok? E aí é o vídeo que a SCS fez mostrando a Scania Acredito eu que... Não sei, hein? Será que isso aí é um multiplayer? O que vocês acham? Ou é apenas uma... Bela de uma edição? Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários Deixa aí que é like Compartilha nas suas redes sociais É nóis Tamo junto, rapaziada Valeu! Fui! Bela de uma edição E aí 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 Obrigado.